O que você tem na vida é você ter filhos, cara. Ah, o Eri mandou um superchat, mas não escreveu nada. Valeu, Eri. Cara, não mandem mais, por favor. Parem. Não vou ler mais. A melhor coisa que você tem na vida é ter filho. Não tem nada. Na hora que você tem filho, você descobre o porquê que você veio parar nesse planeta aqui, cara. A razão que você... Tudo que você achava, que você se questionava, o que eu tô fazendo aqui, qual o objetivo da minha vida, que porra é essa, onde vai dar, no dia que você tem filho, tudo é respondido. Tudo. Instantaneamente. Instantaneamente. Então, assim, cara, é foda. Ter filho é foda. A melhor coisa da vida é ter filho. Melhor coisa. Que maneiro, velho. E te faz questionar muito porquê os seus pais te criaram do jeito que te criaram, as tretas que eles passaram. Todas as coisas ruins que aconteceu com você, que você até contou aqui, que eu também, servem de exemplo do que não fazer. Sim. E você vai levar isso com você a vida toda. E as coisas boas que eles fizeram com vocês, e as memórias boas que você tem, vão estar presentes. Na hora que você errar, você vai lembrar do que aconteceu com você. E na hora que você não vai se perdoar, vai ser difícil pra caralho. E aí você vai ter que entender que não tem como você se perdoar. Você só tem que trabalhar pra não acontecer de novo o erro que você cometeu. E aí você tem que ser muito sensato pra perceber o quando você tá passando do limite. E esse trabalho mental de ser um pai, de ser uma mãe, de ser alguém que é responsável pelo outro, pra dar uma direção na vida do outro, é uma das coisas mais fodas da vida, velho. Que maneiro. E não tem nada que substitui o momento que eles começam a interagir com você, e retornar pra você, e mostram que são inteligentes, e mostram que te amam, e mostram, cara, que eles querem ser mais do que eles já são. Isso é foda. Isso é foda. Pô, que legal, cara. É foda. Eu preciso ali fazer uma coisa com a minha namora. Peraí que você me deu uma inspiração. Peraí. Com a essencinha. Bom, Brunão, cara, olha aí, ó, tu falei pra você, live boa é duas horas, velho. Eu falo. Legal, cara. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais, ou até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição aqui embaixo, ó, pra você ir lá e assistir ele inteirinho. E aí, Tchau. E aí, Tchau. E aí, Tchau.